Deixa eu trazer, agora há pouco a gente trazia o caso da dona Josefa, que tá acamada lá. E quantas pessoas estão acamadas? Você conhece alguém que tá impossibilitada de movimento, que pode transformar a vida dela, dar mais qualidade de vida pra essa pessoa que você tá me vendo agora, com um preço que você pode pagar. Eu tô falando da Pilar Média, isso aqui, esse meu palavreado aqui, não chega nem sem me achando. Eu tô falando de qualidade de vida. Não compre colchão, compre saúde. Com certeza, esse é o nosso maior objetivo, Erli. Se você tem, com certeza você conhece alguém, tem algum familiar seu, que já sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, e ficou com alguma sequela, não consegue caminhar normalmente, não consegue tomar um café, não consegue pegar uma xícara de café, Erli. Por quê? Porque ficou com alguma sequela através do infarto, do derrame e do AVC. E o que a Samanta faz? A Samanta, ela ajuda em muito, porque ela controla o nível sanguíneo, ativa a circulação sanguínea e ajuda a voltar esses movimentos de músculo e nervo que tá enrejecido. Então não perca tempo, entre em contato com a gente no 0800, marque um atendimento no melhor dia e no melhor horário, que seja pra você, pra sua mãe, pro irmão, pro vizinho, pra alguém. Agora tem alguém que tá me dizendo aqui, mas Erli, isso aí eu não posso pagar, não. Isso é caro. Eu tenho certeza que dá. O nosso cliente é o aposentado, é o que ganha ele um salário mínimo. Então tem prestações especiais a partir de R$ 89,00 mensais pro cliente aposentado e pensionista. Temos também a linha de colchão. Você não quer a manta, ah, eu quero trocar realmente o meu colchão. Entre em contato com a gente. Não, compre colchão, compre saúde. É isso mesmo. Agora quem tá em casa, pode ligar agora 0800 034 34 34, tá aqui. Aí o que que acontece? Se eu ligar pra você, agendando uma visita sua, eu sou obrigado a comprar de você. Eu gosto de dizer, são a única empresa do mundo que primeiro você vai testar, primeiro você vai conhecer, pra depois adquirir, Erli. Então 0800 034 34 34. Ó, leve saúde pra casa. Muita gente diz, ah, eu não posso, tá? Transforma a vida de alguém de uma certa forma. Com certeza, eu garanto a você, você não vai se arrepender de marcar uma janela. Ó, leva o Luiz lá, leva o Luiz lá. Obrigado. Gostou, aprovou, assinou. Não gostou, dá um copo d'água a ele, tá rijo, vida, vida que cede, né? Ei, amanhã eu quero a Samanta ligada aqui, viu? Amanhã eu quero a Samanta ligada aqui, que eu quero fazer um negócio nela amanhã aqui. Eu quero ela ligada aqui amanhã, viu? Deixa ligada amanhã, turbinada no máximo.